Autoban Autoban Completando 38 anos Lançado em 18 de março de 83 O Decathlon que era um jogo que quebrava os controles do Atari O famoso destruidor de joysticks Eu vou comentar bastante, estou até com os joysticks aqui para mostrar O Decathlon era um jogo muito legal Que marcou demais ali os anos 80 a nossa fase de Atari Além de ser histórico para quebrar os controles Ele era muito bem desenhado, muito bem montado Podia jogar de 1 a 4 jogadores Foi criado pelo David Crane O David Crane vocês já conhecem desde a época do Pitfall O cara que lançou o Pitfall, que virou uma lenda do Atari Acho que todo mundo já jogou Pitfall na vida E o David Crane colocou isso de volta com o Decathlon Ele voltou a fazer muito sucesso E o Decathlon, assim, consiste em 10 provas Muito legais Então de 1 a 4 jogadores E a propaganda é com o campeão olímpico de 76 Eu vou passar daqui a pouco a propaganda Vou colocar aqui no final do vídeo Para vocês relembrarem a propaganda do Decathlon Muito legal E também a gente reviver um pouquinho do jogo Eu vou colocar algumas telas no jogo Bom, o jogo começava com a corrida dos 100 metros livres O pessoal correndo 100 metros Você ia lá, detonava Vou mostrar aqui então o controlinho do Atari Deixa eu pegar só o controle Arrebentava De tanto fazer assim Que você ia para o lado, para cá e para lá E as corridas não tinham botão Era só realmente correr para lá e para cá Ficava assim fazendo até quebrar a alma do controle Então isso daqui Não jogue Decathlon com esse controle Eu vou mostrar aqui Eu até deixei um controlinho aberto para a gente ver A gente chamava de alma Hoje em dia o pessoal chama de torre Mas nos anos 80 a gente chamava de alma Era a alma que fica por baixo exatamente do controle Essa torrezinha Essa alma do controle Que quebrava Tem várias pontinhas aqui Acabava quebrando de tanto Ficar jogando assim com muita força o Decathlon E aí lançou a Dynacon A Dynavision na verdade A Dynacon lançou no videogame deles Esse controle aqui Super resistente Ele era mais resistente Esse aqui até eu abri ele também Mas é super resistente o controle da Dynacon Que era exatamente para você jogar O Decathlon entre outros jogos O Steam X-Men também Mas isso eu comento em outra Em outra drops aí Em outro programinha E ele resistia um pouco mais Você pode ver que ele era mais anatômico Tinha botão em cima e botão embaixo E a gente acabava jogando com o Dynacon Opa! O controle da Dynacon Caiu ali o controle Que coisa absurda Em vez de jogar com o controlinho normal do Atari Mas antes de lançar esse controle A gente quebrava muitos controles Porque aí veio um pouquinho depois Quando viram que não tinha condições de jogar Decathlon com isso Era um jogo muito legal Mas acaba dando prejuízo Para todo mundo que tinha Atari Então eu vou olhar primeiro os 100 metros livres Então eu vou passar um pouquinho Logo depois tinha o solto em distância O solto em distância Você tinha que pegar o embalo para pular E tinha aquela faixinha que você não podia queimar Porque se você pulasse depois Ou chegasse até a faixa Você não podia pular Você tinha que correr Pegar o impulso até a faixinha E depois pular Se você queimasse Você já perdia uma jogada Você tinha três chances de pontuação Então você jogava três vezes ali Aquela parte Naquela prova Do solto em distância Se você queimasse Isso também aconteceu Com várias outras provas ali Você vai ter o arremesso de peso Que tem o mesmo problema Arremesso de peso Você não podia queimar Você tinha o 110 com barreira Que era também de velocidade Mas aí você já usava o botão Você ia jogando E chegava na barreira E ia pulando 110 com barreira Que era legal pra caramba E depois tinha 400 metros 400 metros que você também Detonava Porque você ia com muita velocidade 1.500 metros 1.500 metros Você dava os 1.300 os primeiros Muito devagar Chegava no final Você não precisava forçar muito Aí chegava no final Faltando 200 metros A partir dos 1.300 Era uma correria total Aí você detonava o controle Isso já na última prova Mas o 400 Era os 400 metros Vinha uns 40 e poucos segundos Você acelerando ao máximo Aí tinha também o salto com vara Que tinha uma manha O salto com vara Tinha uma manha Que eu vou ensinar agora Pra quem ainda não conhece Você ia lá acelerando Quando chegava na hora de pular Você dava primeiro A apertada no botão Pra ele colocar a vara no local E depois que você soltava A apertava de novo Pra soltar a vara Era só ir apertando várias vezes Assim sem parar o botão Que ele ia subindo Mesmo tendo soltado a vara já Então você acabava Conseguindo uma pontuação Mais alta E era bem mais alto Do que a vara Do que o próprio Competidor ali Você acabava subindo muito E caia do outro lado Então era uma chance Essa era a única parte Que você ganhava mesmo Ficar apertando Você conseguia aí E disparar na pontuação Essa era a grande manha Mas também a gente não aprendeu Isso no começo não Foi jogando algumas vezes Aí algum amigo falava Vamos testar isso e tal E aí a gente desenvolveu isso aí Depois tinha o lançamento de disco Essa é a diferença do arremesso E do lançamento né Porque o arremesso Você tá arrastando Então oficialmente chama arremesso de peso E o lançamento de disco E o lançamento de disco E o lançamento de dardo Você tinha o lançamento de disco Mesmo sistema De queimar lá Você fazia três jogadas E o lançamento de dardo também Pra você tentar acertar O mais longe possível né E tinha também o salto em altura Mas o salto em altura Não funcionava como o do salto com vara Que você podia dar uma disfarçada lá E fazer ele subir mais O salto em altura Tinha que ser na raça mesmo Também quando você chegasse perto Você tinha que pular Pra poder passar o obstáculo né Conseguir pular mais alto No salto em altura E também não queimar Que você não podia encostar na vara Exatamente como é o jogo do Declato Foi muito legal Apesar de destruir muitos controles Era muito gostoso Competir com os amigos Assim Juntar os amigos lá pra jogar Em quatro pessoas Até porque Era uns poucos jogos Do Atari que você podia jogar Até em quatro pessoas E agora vamos curtir essa propaganda Histórica aí Com o campeão olímpico De 76 O Bruce Jenner Para o seu Atari 2600 O Ativision Decathlon Que o jogo está começando Eu até comentei do controle Mas um dia Mas um dia eu vou comentar Do Paddle do Atari Que é esse primeiro controle Que saiu Que servia para três joguinhos especiais Que eram os primeiros mesmo O Pong E eu acho que tinha Deixa eu ver O Night Driver Também era um dos primeiros jogos de Atari E o Video Olympics Também era usado esse controlinho aqui Aí um dia eu comento mais dos Paddles E desses jogos diferentes Que usavam esse controle do Atari Que foi o primeiro controle Depois saiu o CX10 E o CX40 Que é esse que a gente sempre joga E tem sempre no Autobahn Você sabe que no Autobahn Há 27 anos Tem controles do Atari lá Sempre sendo repostos Porque como eu falei Eu tenho esses pedacinhos Aqui de controle Que as vezes quebra um E tal Você vai repondo Como é que em 27 anos E não quebra todos os controles Há 27 anos Há 27 anos Todos os sábados Na festa do Autobahn Nunca faltou O Atari para jogar Todo mundo joga Atari Lá na gente inteira Está curtindo a festa Está dançando De repente sobe para jogar Um Atari Dá uma brincada Vai cantar parabéns Ali já viu O videogame do Atari A mesinha do Atari lá E assim há 27 anos no Autobahn A gente vai repondo As vezes é porque eu tenho Uma coleção razoável De controles e de peças Que eu fui montando Quem nunca viu por dentro É assim Aqui vai o lugar do botãozinho Ele tem uma molinha Aqui é onde a alma encosta Mas um dia eu explico também Sobre os controles do Atari É que hoje era um dia especial Por causa do Decathlon Que a gente sabe Que destruía os controles Mas é isso aí galera 38 anos de um dos jogos Mais legais do Atari Espero vocês no próximo vídeo Do Autobahn A gente tem feito algumas lives Aqui no Youtube Então se inscreva Para acompanhar tanto as lives Quanto os vídeos muito legais Que eu tenho colocado aqui Sobre o Atari Sobre os anos 80 em geral Bandas que a gente ama Comentários de discos De álbuns inesquecíveis Dos anos 80 É isso aí galera Tem o Pix aqui embaixo Do Autobahn Você pode contribuir No Pix do Autobahn Nesse momento difícil Que a gente está passando Uma dificuldade Porque a festa está fechada Há mais de um ano Então a gente pede Que se você puder Contribuir aí Com o Pix do Autobahn Festo80.gmail.com Para nos ajudar Nessa fase difícil Para a gente poder E manter o canal no ar aí E esperando a volta da festa É isso aí galera Até o próximo Até o próximo Drops do Autobahn Fing Col潮 bene Com o suum Fing Elizadio